É isso aí gente, obrigado pela participação a todos que participaram dessa brincadeira do Cabine Trident, de sábado até terça. Gente, agora vamos acessar facebook.com.br e no site do Youtube, lá no canal do Trident Brasil, pra gente poder acompanhar todos os vídeos e fotos que a gente fez desde sábado, tá? Obrigada a todos e bom final de carnaval a todos. Um beijo. É isso aí, um grande abraço.